Maria Paula Gonçalves da Silva, a Magic Paula, nasceu em Oswaldo Cruz, São Paulo. Começou a jogar basquetebol na escola aos 7 anos. De tão talentosa, ainda com 14 anos, chegou à seleção brasileira adulta, tornando-se a atleta mais jovem a conseguir tal feito. Foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Havana, Cuba, quando já no pódio, protagonizou a inesquecível cena com o líder cubano Fidel Castro, na entrega das medalhas, após ter feito uma brilhante partida contra as donas da casa. Em 1994, na Austrália, foi campeã mundial e, dois anos mais tarde, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, 1996, ganhou a medalha de prata, consagrando uma carreira brilhante no basquete. Despediu-se da seleção e encerrou sua carreira de atleta em 2000 e, em 2005, foi oficialmente confirmada a integrar o rol da fama do basquete feminino. Atualmente, Magic Paula dedica-se, entre outras coisas, à gestão esportiva. É a presidente do Instituto Passe de Mágica e, em 2021, foi eleita vice-presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti